Bebex Sei que eu não sei teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a toda unvinha do hábito Sei que eu não sei teu dono, mas tu tá na minha mão Maicon Araújo Ideia Goiás E o New York chega em casa, deixa aqui no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, se eu não me arrumar Problema, eu pedi o que te botar E eu boto com pressão Não veja se prepara, na rabatomata Maicon Araújo Prepara, na rabatomata Prepara, na rabatomata Prepara, na rabatomata Prepara, na rabatomata Tantam, pronta na velha forma Ela do casco de bebida, voltou pra perfeitaria O doideja que fala, linda com beleza vazia Ela tá descoveada, sustenta a casa e é reto A bolinha da bordela, na torpeza não vem, só não dá pra ir Suruba, na que é suruba, suruba, na que é suruba A bola só quer conhecer, mano, poupa, sustenta a vida de doa Suruba, na que é suruba, suruba, na que é suruba A bola só de arca no palco, sustenta a casa e é reto Eu sei que eu não sei que o teu dono vai brotar na minha mão Não é de sua parede, não é de sua parede, não Passando o ritmo, mandela, sei qual é a tua intenção As carinhas de safada, olhando o outro lá no chão Ô Juliana, não é tudo que é dinheiro Michael Paraúso Bá, lá, 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 lá E aí And into every word you say You said that you could let it go And I wouldn't catch a hole up on somebody that you used to know Will you have somebody I used to know? New York chega em casa, choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, se eu não me arrumar problema Eu pedi por te botar, que eu boto com pressão Então vai já se prepara na rabatomata Tipi, 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 para na rabatomata 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 A bolinha da modela, com a corpesão, o brinco da boca faz Surou, cara que é surou, surou, porra se é surou Na bola da dieta e sem o meu palco, a sua planta é só de boa Surou, cara que é surou, surou, porra se é surou Na bola da dieta e sem o meu palco, a sua planta é só de boa Eu sei que eu não sei o teu dono, mas tu tá na minha mão Na hora de sombra, eu não sei dar o meu palco, a sua planta é só de boa Na hora de sombra, eu não sei qual é a tua intenção Na hora de sombra, eu não sei dar o meu palco, a sua planta é só de boa Maicon Araújo, chama no berçante Na hora de sombra, eu não sei o teu dono, mas tu tá na minha mão Tu não cai em conta a papo, hoje me anão Que tu quer de mim, tu não fala que eu sou, tu não cai em conta a papo Na hora de sombra, eu não sei o teu dono, mas tu não sei o teu dono Na hora de sombra, eu não sei o teu dono, mas tu não sei o teu dono